Edson Sousa, o prefeito está lá caladinho porque ele vai receber o dobro de só 22 mil reais por mês. Então, ele e o secretário, isso é uma lei federal. Então, não é só uma responsabilidade dessa casa, mas eu digo para vocês que se depender das três assinaturas, não vai haver, porque eu não assinei e nem vou assinar, independente de qualquer coisa que aconteça, independente de qualquer pressão. Porque as pressões que eu sofri aqui, mais do que dizia, muito mais do que qualquer cidadão de bem merece. Através das perseguições, através das injustiças, através das calúnias, através do jornal comprado pelo executivo que não paga de bater nessa vereadora. Então, quando se fala em ética, quando se fala em moralidade, exigem-se a isso para um bom legislador, para um bom político. Nós podemos dizer que nessa casa aqui, isso não prevalece. Nós queremos que justiça parte de justiça. E eu posso estar entendendo isso, porque todos os processos já tive, em relação ao sofrimento de um cidadão, dessa casa, essa vereadora. E eu posso dizer que eu não marquei essa vida publicada, porque vocês estão aí, porque vocês me dão suporte, porque vocês estão aí, me apoiando. Eu tenho entendendo que tudo que vem para se derrubar, você me apoia, você pega na minha mão. E eu não vou botonar esse fogo, porque se houver uma condensidência, uma distúrbida ilícita que a gente vê acontecer, minha gente, vocês não sabem, os absurdos que a gente pretencia na vida pública. Queria muito que o povo soubesse. Queria muito que o povo soubesse.